Hey guys, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje vamos falar sobre o crescimento capilar, que eu sei que é algo que vocês gostam bastante. E para esse vídeo vamos aprender a fazer um óleo bomba que garante o crescimento dos fios. Então, vamos lá. Bom gente, quem me acompanha lá no Insta sabe que esse ano eu prometi fazer um projeto Crespa Rapunzel. Que para quem não sabe foi o nome do projeto que demos no ano passado, quando eu fiz esse projeto durante um mês, do mês de agosto até o mês de setembro. E teve um bom resultado, onde eu partilhei tudo, 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 sem tirar nada com vocês, as rotinas, os produtos que eu usei lá no Insta. E esse ano eu prometi fazer outra vez, só que em vez de um mês seria todo ano. Mas já estamos praticamente no mês de março e eu ainda não comecei esse projeto porque me pediram também lá no Insta para cortar as pontinhas do cabelo e começar com o comprimento atual do meu cabelo, para vermos lá no mês de dezembro se realmente esse projeto vai funcionar ou não. E então eu prometi que eu ia partilhar todos os produtinhos caseiros que eu vou usar nesse projeto. Então o produtinho de hoje é um óleo bomba que garante crescimento dos fios. Então vamos lá, deixa eu mostrar como é que eu fiz esse óleo, depois vamos falar mais um pouquinho as vantagens e tudo mais. Vamos lá, deixa eu mostrar como é que eu fiz esse projeto. Bom, como puderam ver, foi assim que eu fiz esse óleo aqui com alecrim e canela e esses óleos aqui para estimular o crescimento dos fios. Bom, é recomendado esperar 5 dias para depois começar a usar esse óleo, só que eu vou esperar uma semana mesmo porque eu sou dessas. Assim os óleos podem sugar melhor os nutrientes tanto do alecrim como da canela. E gente, é cientificamente provado que o alecrim ajuda sim no crescimento capilar. Além de também fortalecer o fio, evitar a quebra, a queda e combater a caspa. Bom, e a canela, o que é que faz? Bom, segundo as minhas pesquisas, a canela também ajuda a aumentar o metabolismo e a circulação sanguínea. E uma vez que aumentamos a circulação sanguínea aqui no couro cabeludo, tem a maior facilidade de crescimento dos fios. Então, esses dois aqui juntados com esses óleos, já estão a imaginar essa bomba de crescimento que vamos ter o nosso fio, não é? Então, para quem quiser me acompanhar aqui nesse projeto, já fica por dentro aqui. Se inscreva para não perder nenhum vídeo por aqui. Vai dar uma seguir lá no Insta também, porque normalmente se eu não estou gravando é porque eu estou partilhando tudo lá nos stories também. Enfim, esse foi o vídeo, espero que gostem. Caso gostarem, não se esqueçam de avaliar, clicar em gostei e se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo novo por aqui. E não se esqueçam de fazer esse óleo para o nosso projeto.